G2A G2A compra e venda de jogos baratos link na descrição e ai galera de boa aqui quem ta falando é o David e hoje eu to trazendo um vídeo curto né mas é por causa que eu vim dar um aviso né e o aviso de hoje vai ser que tipo não vai ter vida do crime aqui no canal hoje né que tipo assim eu não estou em casa e não tem ninguém para gravar comigo aqui né onde que eu estou então só na próxima semana vai ter vida do crime e eu to vendo algum outro vídeo para me postar mais tarde um pouco né não sei de que que eu vou postar e eu já postei um de manhã hoje eu vou tentar postar dois vídeos e já postei um de manhã né que tudo que vai vir na nova atualização do caso rebaixado do Brasil se você não viu o vídeo eu to deixando o link ai na descrição passa lá deixa o seu like né e vê o vídeo que ta top então foi só isso galera falou valeu é nóis e foi tchau